Música 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 O que é isso? O que é isso? Quem é isso? Quem é isso? Tem um isquinho. Quem é isso? Tem um isquinho. Tem um isquinho. Tem um isquinho ali... Demência? Eita, caralho! Eita, caralho! Eita, caralho! Meu Deus, tá bem que eu saí do carro a tempo. Olha a demência! Isso, Kinho. Isso, Kinho, não. Isso é bom. Vai farmar na... Ui! Cara, na minha mochila tem a minha cama, o meu fogão, a minha geladeira. Cadê o Kappa, Lego 2? Tem um aqui, ó. Cuidado aí que tá atirando. Eita, caralho! Quinho, pega essa moto aí e pega eles lá. É, vou lá buscar eles. Para aí, para aí. Pode deixar que eu pego, Quinho. Não, travou mesmo. Por isso que eu falei. Você tá maluco, velho. Aí eu falo com o Quinho, ele passa reto da moto. Pô, Ress, o que ele tem que fazer? O que é que ele entra na pele? Não, não, mano. É isso também. Tocada ali, tocada ali. Ai, tomei. Quem tá atirando em mim é o César. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Matei, matei. Caralho. Caralho. Tô olhando direto aqui. Porra, vocês não respondem. É o caralho. Não, não, não. Tem que atravessar. Tem o lag. Tem que correr. Tem que morrer pro taco. Não, vai ter barco ali na Praia. Não. A Káli do Tomássio. Não deve ter não, velho, mas eu pergunto pra vocês falarem. Ah não, eu... ALEG do caralho, filha da puta! Tomar no cu, velho, esse personagem teleportando. Eu tô brabo, mano. Tá andando que nem maluco aqui. Tô vendo o cara, tô vendo o cara. Ele tá na cozinha, ele tem que estar na parte de cima. Ai, filha da puta! Continuando com o helicóptero. Arrompado, que susto! Isso, joga mais. Vai tomar no cu um pouco. A gente foi ao cinema ontem. Ah, vai tomar no cu! Por que eu fiquei preso na parede? A gente sempre chega quando o trailer tá começando. Escolhemos os melhores... Ai, que susto! Ai, que susto! Ai, que susto! Ah, não é que... Eu tenho o kit completo aqui, eu levo, eu levo. Eu levo o kit. Ai, 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 corre, corre. Quem não gosta dessa hora não tem mais nenhum. Ai, ai, ai... O que? Ah, velho. Porra, da onde? Ah, não tem jeito não. Da esquerda, da direita, do... Do meio, de cima... Cadê ele tá ensinando? Ah, abre esse macaco filho da puta. Ah, velho. Oh, meu Deus. Ah, velho. Olha o que loucura. Estou lá na garage aí, oh. Ah, cadê as outras balas, Gogo? Tinha duas balas. Tenta o Fred, né? Aí o Fred trorou. Caraca, Fred, tem que ser um jogo. Ah, não, jogo! Porra, morri. Naquele caminho ali me lembrou uma coisa. Ai! Ai! Ah, velho, olha o tomar no cu. Estou bem? Ah, morri. O gás me pegou. Uma coisa que eu não faço mais é ficar parado. SGAÇA! O que está acontecendo? Nossa Senhora! Uau! Uma praia nas pedras, hein? Estou vendo um canto lá no meio. Deixa eu ver se eu consigo marcar no mapa aqui. Dá para salvar o Fred lá, hein? Um cara mais ou menos ali, assim. Eu vou correr lá. Vou tentar correr. Ah, estou vendo, estou vendo. Não corre não, não corre não. É mais negócio vocês pegarem eles aí. Deixa eu... Nossa Senhora! É mais negócio vocês pegarem eles aí. Eu vou tentar ir arrastando para aí. Pô, louco! Cai direto aí, filho. Cai! Cai direto para o papai. Peraus, só imaginação. Peraus! 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 Peraus, velho! Que soltou uma dessas? Peraus, velho! Peraus, velho! Aonde Gold? É para... 120. Mais ou menos 120. Foi um de vocês? Não. Tem um cara vindo. Tem um cara vindo. Do lado. Não acertei ele. É o Bey. Nossa Senhora! Caralho! É o Bey. Nossa Senhora! Você tem um complemento. Ah! É do mesmo jeito. É uma merda. Boa Fênix. Vai, vai ficar sem time. Subiu, subiu, subiu. Boa Fênix. Vai ficar sem time. Tem mais um não, são mais dois lá que mataram o Gold. Tá indo, tá indo. Olha só a bala do Fênix. Entrou. Vai pra cima dele, vai pra cima dele. Já era. Chega pra lá. Não, era mais fácil eu chegar lá, velho. Eu vou levantar e cair de novo. Agora você para. Porra. Porra, Mansu. Aí você tá de sacanagem, né? Ah, velho. Puta que pariu, velho. Ô, não. Toma no cu, velho. Depois fala... Eu que sou burro ainda. Eu que sou burro. Você tem demência, seu gordo. Eu sou burro. Eu ia chegar na safe e você me salvava, burro. Perfeito. Você vai na superência. Eu vi a ninja, né? Se eu for burro, eu vi a ninja e eu vi a ninja da guerra. Não, eu vou se mover. Eu vi a minha ser pequena. Eu vi a ninja da guerra. Ih, eu vi a ninja da guerra. 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 Ele foi pra esquerda, era feliz, então... Eu morri, tá? Se você não parar agora, eu vou morrer. Vult, vai pra direita! Morreram, morreram, morreram. Deixa eu provisar que morreram. Ah, carro desgraçado! Eu morri, eu morri. Eu morri, eu morri. Eu tô passando, eu tô passando. Vai, 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 vai! Nossa Senhora! Nossa velha, foi pouco, mas foi... Tá bom, né? Não sei que diferença faz isso, mas tudo bem. Ó, tu matou... Ó, tu matou... Ó, tu matou a ti próprio com molotov. Ai, filho da puta! Chacau filho de uma egua arrombado! Ah! Caralho, velho, que... Nossa! Tá caigando agora lá aqui, né? Ah, ele tá cantando... Ai, filha da puta! Arrombado! Caralho, que susto, filha da puta! De novo, eu quero aqui. Não, até babei aqui, velho. Caralho! Morra que susto! Matou o Demons. Agora é o patrão. Caralho! Vocês que estão finando... Ai, caralho! Quem manda nessa porra sou eu. Vai, gente, cura rápido, rápido, rápido. Curá, curá, curá. Curá, curá, curá. Rápido, rápido, rápido. É o pulo que eu dei. Eu tô conseguindo atirar, cara. O Demons, arranjei... Arranjei 500 bits aí. Que isso! Caralho! Caralho! Tá conseguindo atirar. Nossa, eu fico tão nervoso agora. Fica atrás de mim que eu te protejo. Ah, morri. Caralho! Tá todo mundo atrás ali. Conseguiu nem entrar no jogo ainda. Ah, tá a mochila no level 2. Só porque ele falou, meu jogo carregou. Pô, eu tô com a 3 aqui e já chacau. Já tô com a 3. Aqui, aqui, aqui. Clipa isso, gente. Clipa, clipa. Pelo amor de Deus. Só porque ele falou, meu jogo carregou. Aí ele tá aqui correndo na grade. Se você entrasse no carro, seria sempre mais agradável, né? Mas... Como você não quis entrar no carro, fica difícil, né, Fênix? Nossa! Tá de M24, filho. Ah, me atropela aqui, cara. Vai. Pronto. Que isso! Que isso! Que isso! Ah, gente. É esses caras que pegaram a IDOP. É, Fênix. Porra, é o Fênix. É, eu tava carregando a arma. Por que você quer que eu fez isso, que? O Godfrey vai tirar a IDOP. Não sabe? Eu tava carregando a arma. Ah, velho. Eu ia matar ele, velho. Desgraça de arma. Toma! Tomar no cu! Eu cliquei pra tirar! Eu ia me matar aqui. Tomar no cu! Ui! Ui! Tomou! Caralho, Lucas! Mano, ele tá muito afustido demais, velho! Ah, isso é neto. Opa, o primeiro que teve dois, hoje atistou. Mata ele, hoje. Caralho, cara. Eu te atiro, desgraçado! Arma arrombada! Caralho, cara. Sem bala na arma, não deu. Merda, não deu. Continuando a atirar sem bala da arma. Não tem mais nada. Cara, os jogadores do NA são muito menos sujos, velho. Eles não ficam aqui tomando conta da ponte pra esperar alguém... É, calma. Tô pulando muito dedo. Não, eu tenho... Os caras não pensam, os caras não pensam que nós BR. Os caras são atrasados, porra. Opa, eu falo. Opa, eu falo. Vai, 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 vai. É... Abre a boca. Abre, abre a boca. Que, meu amor... Caralho! Boa, Phoenix! Agora eu não sei o que é do outro cara. Tá, ele já sabe. Mas, vai, vai, aproveita que o cara nem sabe se eu tava aí. Boa, garoto! Ganhamos, garoto! Porra! Por que que ganhou esse jogo? Fique iniciado. Vamos ver o que que dá, Mils. E olhando o que deu. Ó, o cara do nosso lado lá, ó. Um carro aqui. Vou voltar. Achei. Tem um Jeep aqui na minha frente. Eita. Aí, o cara ali. Vai, 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 vai. Tá atirando em mim. Tá atirando em mim. Filho da puta. Boa, boa, boa. Onde é que tá Gold? Onde é que tá Gold? Morreu. Sabe despegar o pulo e lixar, ou é? Eu vou. Até, até muito tempo. E. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma